Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E com aizada hoje acabou de aparecer um novo portal no mapa do jogo Um portal exatamente lá no local da cabeça de tomate, né? Onde tinha a antiga cabeça de tomate, ela foi removida na temporada 4, ainda sugada pelo portal Agora surge um novo portal no mesmo local E muitas pessoas estão falando que o tomate vai voltar Vai vir uma cabeça aí de um palhaço lá da pizzaria e tudo mais Tem muitas teorias a respeito disso Mas o que se sabe é que apareceu aí esse novo portal E muitos leakers, vazadores de informação Estão falando que amanhã, dia 19, no domingo, né? Às 3 horas da tarde, no horário de Brasília Vai ocorrer aí um evento ao vivo, entre aspas, né? Digamos assim Onde a cabeça do tomate irá retornar no local antigo dela Porém, muitos estão falando também que o horário vai ser às 7 horas no horário de Brasília Então, se não rolar as 3 horas da tarde Fique atento porque às 7 horas da noite poderá acontecer também Eu peço desculpas por não ter avisado isso a vocês antes, né? Eu sei que esse portal já apareceu faz algumas horas Porém, não estava em casa, tá? Então, me desculpe por esse atraso aqui Mas, enfim, então fiquem ligados porque amanhã mesmo Poderá aparecer aí a cabeça do tomate Ou outra coisa Não se sabe o que vai aparecer nesse portal Nesse misterioso portal Talvez esse seja o início aí dos acontecimentos Até o final da quinta temporada Porque, por enquanto, não tivemos nada de novo aí na quinta temporada Já está na hora de acontecer alguma coisa, né? Talvez esse seja o início aí dos acontecimentos dessa temporada E muitas pessoas estão comentando que esse vai ser o fim aí da Cidade dos Tomates Com esse novo portal vai aparecer um novo local ali Que Cidade dos Tomates vai ser substituída Ou até mesmo vai ser removida do mapa no jogo Quem sabe nessa temporada Ou até mesmo na próxima temporada, né? Que virá daqui a um mês e alguns dias Mas, enfim, fiquem ligados aí porque amanhã ocorrerá esse novo evento ao vivo Entre aspas, né? Porque não é um evento super grande Mas é uma coisa que acontece ao vivo no game Então, se você quer ver, mano Fique atento porque às 3 horas da tarde poderá acontecer E se não acontecer às 3 horas da tarde Às 7 horas da noite irá ocorrer esse mini-evento Essa anomalia, digamos assim, né? Eu recomendo a você jogar no modo parquinho, né? Porque não vai ter nenhum inimigo por perto Pra te atrapalhar E ver esse evento acontecer, certo? E agora, trocando de assunto Falando do míssil teleguiado O míssil teleguiado está com um novo bug, né? Ontem tivemos a remoção dos portais do jogo A Epic Games removeu os portais, né? Do mapa temporariamente E algumas horas depois já colocaram novamente Porque corrigiram os bugs E o míssil teleguiado está com um novo bug Que é esse aí, mano Onde o cara dá um tiro E o míssil, tipo, vem por trás e te acerta, mano É muito bugado Então, fique atento com esse bug, beleza? E por último, queria avisar que hoje Às 9 horas da noite Daqui a pouco, né? Terá a loja de itens atualizada Onde virão duas novas skins A skin da Panda Team Leader E a skin do Sushi Master, beleza? A skin da Panda Team Leader Custará 2 mil V-Bucks É lendária E a skin do Sushi Master Pode ser épica ou lendária Ainda tem essa dúvida no ar Se você quiser ver o modelo 3D Dessas skins Eu fiz um vídeo ontem, então Eu recomendo você ver esse vídeo Para saber se você Quer comprar essas skins Ou não, beleza? Mas enfim, galera Esse foi o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito E comente aí embaixo Se você acredita na teoria De que a Cidade dos Tomates Vai ser substituída Ou removida Ou também Se você vai ver um evento Ao vivo acontecer amanhã Digamos que Essa nova anomalia No mapa do jogo Tomara que comece A acontecer coisas novas Dentro do mapa Do Fortnite Battle Royale Até o final Desta quinta temporada Beleza? E mande para o seu amigo Que adora a Cidade dos Tomates Para ele ficar sabendo Dessa novidade Digamos assim Para ele ver Se ele acredita Nas teorias do fim da cidade Ou não Ou mande para aquele Seu amigo Que adora usar O missão Ter ligado Para ele ficar atento A esse novo bug Beleza? Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço E eu fui